E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D e hoje estou aqui para esclarecer algumas dúvidas em relação ao processo de seleção do MXT que eu tô vendo que tá muita gente perdida. Uma coisa que eu quero esclarecer pra vocês, e eu vou falar isso já de cara, é que você passar na bolsa do MXT não significa que você já tem seu mestrado ou doutorado garantido. Ah, claro Erika, claro que não tá garantido, porque ainda tem que cursar o mês do curso, se eu não terminar o curso eu não vou garantir não. Tem esse ponto também que vocês podem pensar, mas o ponto é, você conseguir essa bolsa do MXT não garante que você vai conseguir cursar o seu mestrado ou seu doutorado ou a sua graduação. E eu sei que vocês devem estar confusos, então vamos lá, deixa eu explicar pra vocês, tá? Eu vi que muita gente no grupo do MXT da pós-graduação no Facebook, tava na dúvida, porque tem umas perguntinhas lá na ficha de inscrição que fala bem assim, Qual vai ser o primeiro curso que você vai, você planeja fazer quando chegar no Japão? Aí tem três ou quatro opçõezinhas lá que incluem Research Student, ou seja, estudante de pesquisa, Master's Degree Course, ou seja, seu curso de mestrado, ou Doctoral Course, que é o curso de doutorado. Aí muita gente fala assim, bom, eu tô indo pro Japão pra fazer o meu mestrado ou pra fazer o meu doutorado, então eu vou marcar o mestrado ou o doutorado. E eu sei que a lógica é essa, mas as coisas do Japão nunca fazem muito sentido, tá gente? Porque assim, se você por acaso marcar nessa perguntinha que você já vai começar o seu mestrado ou o seu doutorado, significa que a partir do momento que você chegar no Japão, digamos que você chegue em abril, você chegou em abril, em abril tu já vai tá fazendo teu mestrado, entendeu? E é possível você fazer isso se você já tiver passado na prova de entrada do mestrado da universidade pra onde você vai. E por exemplo, se você vai começar a ganhar sua bolsa lá em abril de 2020, pra você já começar o seu mestrado ou seu doutorado em abril de 2020, você tem que tá fazendo a sua prova de entrada do mestrado ou do doutorado agora, em 2019. E como é que vocês vão fazer isso se vocês nem sabem se vão passar na bolsa? Tá entendendo como é complicada a coisa? Então, a não ser que seja uma ocasi... assim, um caso muito específico, tá? Que o seu professor, o orientador lá, ele peça que você já comece a fazer o seu mestrado assim que você chegar no Japão, não marca mestrado ou doutorado nessa questão, tá? Marca como Research Student. Ai, Erika, mas eu não quero perder um ano! Ai, vou ficar um ano como Research Student, tô perdendo tempo! Gente, vocês não vão tá perdendo tempo, tá? Primeiro que, esse primeiro ano, esse ano de Research que vocês vão ficar aqui, serve como um período de adaptação à sua vida no Japão, tá? Muita gente subestima o choque cultural, subestima as diferenças, a mudança de vida, tá? E acha que vai chegar aqui super bam, 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 vai dominar tudo, vai conseguir fazer tudo e no final se quebra. Então, esse primeiro ano é muito importante pra você entender como a sociedade japonesa funciona, onde você se encaixa, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você pode fazer as coisas, como você deve conversar com as pessoas. Isso tudo você faz nesse primeiro ano. Nesse primeiro ano, vocês também vão tá se preparando pra fazer a prova de mestrado, barra doutorado, barra graduação. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que fica muito nebulosa no processo do MECS, a gente não entende. Tem gente que já assume que passando no MECS você já tem seu mestrado, mas não é. Você, chegando aqui no Japão, você tem que fazer a prova de entrada do mestrado ou do doutorado, tá bom? Eu acho que são raríssimos casos em que a pessoa chega e consegue fazer o mestrado ou doutorado sem ter que fazer uma prova de entrada. São muito raros esses casos, então já tem que entender. Você conseguiu uma bolsa, conseguiu a bolsa, essa é uma vitória, uma vitória super grande, tá? Ainda porque a bolsa tá super concorrida agora, mas você ainda tem que passar na prova de entrada, tá bom? E se vocês quiserem ter uma ideia de como é que é a prova de entrada, eu fiz vídeos aqui falando só minha prova de entrada, tanto do mestrado quanto do doutorado, eu acho. Tá em algum lugar aqui no meu canal, então dá uma procuradinha aí que vocês encontram. E outra coisa que eu queria falar nesse vídeo é pra vocês se despertarem, porque aconteceu um caso aqui na universidade, dois estudantes do MECST, tá? Eles chegaram esse ano, então eles estão como estudante de pesquisa, tá? Como research student. E eles planejam fazer a prova de entrada do mestrado ou doutorado agora. Só que daí, as criaturas ficaram lá, né? Não sei o que eles estavam fazendo antes, deviam estar estudando japonês, provavelmente. Não se atentaram para os documentos necessários pra fazer a prova de entrada. A prova de entrada pra eles vai ser agora final de agosto. E dentre os documentos necessários, tá escrito assim, que você precisa submeter o resultado oficial de uma prova de proficiência de inglês. E eles colocam entre parênteses lá o TOEIC ou TOEFL. E quando eles falam oficial, é porque não pode ser cópia, não pode ser impressa da internet, tem que ser o resultado que chega por correio na sua casa. E daí eles foram ver, pra fazer essas provas, agora. A gente tá aqui, final de maio, entrando em junho já, né? Não tem mais prova de TOEIC, que vá dar tempo pro resultado chegar na casa deles e eles conseguirem submeter no dia da prova. Então eles já não podem mais fazer o TOEIC. Tem opção pra eles fazerem o TOEFL. Só que assim, o TOEFL, ele custa duzentos e trinta e poucos dólares. O TOEIC, ele custa, sei lá, cinquenta dólares pra você fazer. E eles estavam assim, poxa, mas... Ai, eu não acredito que eu vou ter que gastar todo esse dinheiro pra fazer o TOEFL. E aí eu olhei pra cara deles e falei assim, mano, vocês bobearam? Vocês tinham que ter corrido atrás disso antes? Ai, mas ninguém me falou nada. O mestrado é de quem? O doutorado é de quem? A vida é de quem? Deu vontade de dar um tapa na cara dos dois, porque, mano, quem tá fazendo, quem vai ter que fazer a prova é você. Quem vai ter que fazer as coisas é você. É a sua vida. Você tem que correr atrás. Uma coisa que eu acho que acontece é que o Japão, de certa forma, deixa a gente um pouco mal acostumado. Porque você chega aqui, trocentas orientações falando de tudo quanto é coisa da sua vida, como usar a biblioteca, como usar a academia, como usar o dormitório, como sei lá, papapá. Vai ser uma caralhada de orientações. E acho que a gente acha que, na hora que for necessário, ou o teu orientador ou o teu tutor vai chegar e vai te dar olha, você tem que fazer isso e isso. Você tem que fazer isso e isso e aquilo. Mas não é bem assim, tá bom, gente? A prova de entrada pro mestrado e doutorado, a responsabilidade é sua, tá bom? Então você tem que correr atrás de ver esses documentos. Você pode, obviamente, pedir ajuda. Não entender alguma coisa, conversa com o teu tutor, conversa com o teu orientador. Eles vão te ajudar. Mas eles não vão ficar assim, Ei, fulaninho, tu tem que fazer a tua prova de entrada, tá? Olha, não esquece de fazer isso aqui não, tá? Olha só, tu tem que ir lá fazer não sei o quê. Não! Porque a vida é tua, entendeu? Tu não é mais uma criança de 10 anos de idade, sei lá, nem 10 anos de idade. Enfim, tu tem que correr atrás. Então, pra galera que, eventualmente, estiver chegando aí nos próximos anos, se desperta muito com relação a isso. É claro que, assim, eu tô falando com relação a minha universidade, no curso de ciências da computação, você precisa dessa prova de proficiência. Eu não sei se são todas as universidades, se são todos os cursos que pedem isso, talvez não seja. Mas talvez eles precisem, sei lá, de outro tipo de prova de resultado de teste de proficiência. Se por acaso tu precisar de um resultado do Nonyoku Shiken, por exemplo, tu tá mais ferrado ainda, porque a prova só acontece duas vezes no ano, aqui no Japão. No Brasil, eu sei que só acontece uma vez no ano. Então, tipo, se você não tiver o resultado, fudeu, você não faz a prova, você perde, entendeu? E aí, o que acontece? Esses dois, eles queriam não fazer agora a prova de entrada em agosto e fazer só na segunda chamada, que eles chamam, né? Que é a segunda prova que acontece em fevereiro. E o orientador foi muito assim, bom... Eu gostaria que vocês fizessem em agosto. Ai, mas... É melhor que vocês façam em agosto. Ai, mas eu sei que o professor... Melhor fazerem em agosto. Tipo assim, eu tive que me intrometer e falar assim, gente, façam em agosto, ponto. Ah, mas a gente conversa depois. Outra dica que eu vou dar pra vocês, quando o professor de vocês chegar bem assim, I would like you to do this, 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 it is better if you do this, 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 tipo assim, eu gostaria que você fizesse assim, seria melhor que você fizesse assim, ele quer dizer... Faça assim, ponto. Ele não tá te dando uma opção, tá? Já guarda essa dicasinha assim pra vocês, pra vocês não passarem sufoco depois, tá bom? É, eu tive que sentar com esses dois estudantes e falar assim, gente, quando o professor fala desse jeito, ele tá mandando vocês fazerem em agosto. Ai, mas eu não quero gastar esse dinheiro. Ai, porque... Mano, vocês perderam a oportunidade de pagar só 50 dólares e fazer o TOEIC. Se vocês tivessem corrido atrás antes, feito o TOEIC, o resultado ia chegar na hora, vocês não estariam passando por esse sufoco. Ai, mas é muito caro. Mano, você tá ganhando uma das melhores bolsas de estudo do Japão. É, tipo assim, a bolsa é boa justamente por isso. Eles não querem que você se preocupe com dinheiro, entendeu? E tipo assim, 200 dólares é bastante dinheiro, mas dentro do contexto da nossa bolsa, se você não tiver gastando dinheiro que nem um retardado, é pra você ter esse valor e conseguir pagar. Porque é um passo essencial pra você conseguir entrar no seu mestrado, no seu doutorado, entendeu? Então a bolsa tá sendo paga pra isso, pra você fazer seu mestrado ou doutorado. Então não tem desculpa. É claro que existem casos e casos, não sei, vai ver que você tá passando dificuldades em casa, tá tendo que mandar dinheiro pra família, mas aí você precisa abrir o jogo com o seu professor. Porque o professor de um aluno do MECST, normalmente não assume, não acha que você vai ter problemas financeiros, entendeu? Então eu tive que sentar e falar pra eles, gente, vai ter que ser feito isso, e não tem mais pra onde correr. E aí um dos meninos falou, poxa, mas eu queria voltar pra casa no meio do ano. E aí se eu fizer a prova do meu doutorado agora, eu vou só poder ficar um mês lá em casa. Deu vontade de dar um soco nessa criatura, porque eu fiquei três anos longe de casa, tá? Caceta, vai pelo menos entrar no teu doutorado primeiro, pô. Não. Eu não falei assim pra ele, mas eu falei, mano, na moral, tu mal chegou aqui, entendeu? Tu nem entende ainda direito o que das coisas, tu já quer voltar pra casa. É, mas saudade. Eu entendo, a gente sente falta, a gente sente saudade de casa, mas, mano, garante, pelo menos a tua entrada no doutorado, tá? Ou no mestrado, no caso, né? Garante isso primeiro, tá? Essa é a tua obrigação, vindo pra cá, com o bolsista do MECST, beleza? Então é isso, gente. É, o vídeo tá mais ou menos assim, porque eu não escrevi um script de direito, mas eu só queria falar desses dois pontos. Passar na bolsa do MECST não significa que você já tá no demestrado ou doutorado, você precisa fazer a prova de entrada quando você chegar aqui no Japão. Segundo, a responsabilidade dessa prova é sua, tá? Não é do seu orientador, não é do seu tutor, não são dos seus amiguinhos que você vai fazer quando você chegar aqui no Japão. você tem que correr atrás. Então eu super recomendo, chegando aqui no Japão, já dá uma olhada, entra no site da universidade, vai no escritório lá do data major, eu não sei, conversa lá e pergunta o que eu preciso pra fazer a prova de entrada. E já vai correndo atrás de documentos pra não acontecer esse tipo de problema. Beleza, gente? É isso, o vídeo vai ficar curtinho, é porque eu tô realmente muito sem tempo, agora essa semana eu vou pra uma conferência em Tóquio, vou apresentar um pôster do artigo dos memes, que, aliás, vocês me ajudaram avaliando as coisas, se você não sabe do que eu tô falando, vai dar uma olhada nesse videozinho aqui, mas é só porque nesse vídeo eu tava pedindo ajuda de vocês, então deu certo, o artigo vai ser publicado, que, aliás, vocês também podem encontrar o artigo no meu ResearchGate, se vocês procurarem, e é, eu vou apresentar esse trabalho agora em Tóquio e vai estar uma correria, eu ainda estou numa correria, então é isso, gente. Desculpa pelo vídeo mais ou menos, mas eu espero que ajude, e é, tenham todos uma ótima semana, amanhã, tarde, noite, assiste lá que horas vocês veem esse vídeo, e a bateria tá acabando, até mais tarde, tchau, tchau, tchau,